O repertório que machuca E som de divulgações O moral de Andaraí Bahia Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quero ser meu pai Procure entender por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Ei, 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 ei E vai valer a pena Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Música E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntaram de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntaram de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Não tem volta, sou estela atual, idiota Ô vida, se você não for insofrível Coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor A melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Estou aqui Estou aqui chorando, esperando ela voltar Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Dói Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração A porra da saudade dói A porra da saudade dói Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um Mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te dizer Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz paz Ou boca que me traz paz Disparador Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mar Disparador de alar Me abri dois de lado Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alar Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alar Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que foi inventado Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O beco que não quer mais O beco que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer mais Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que foi inventado Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro se depois disso tudo Gosta que não me ama Eu não sei Eu não sei Uma moça da Chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um as três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte E o ganhador da loteria achando que tem sorte Fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você 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 É que Você 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 Beba Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você Falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Thiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você Falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô É você E nunca mais vai ser É você É você É você Eu quero ver Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Do Senhor meu Pai Do Senhor meu Pai Subir monte Do Senhor meu Pai Subir monte Para buscar Subir monte Para buscar Subir monte Para buscar A presença do Senhor Jeová Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar Deixa na presença de meu pai Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar